Olá, amigos da história! Estou de volta depois do sucesso do vídeo. A história de Linda Batista e Dircinha Batista, eu trouxe para vocês os últimos Triste Dias das Irmãs Batistas. Elas foram rainhas do rádio, fazendo muito sucesso nas décadas de 30, 40 e 50. Donas de extremo talento no canto, elas eram conhecidas como as Irmãs Batistas. Linda foi eleita rainha do rádio 11 vezes, conhecida como Estrela do Brasil. Ao lado da irmã, elas se consagraram como Patrimônio Nacional. As irmãs chegaram a possuir 14 carros de luxo, imóveis, roupas caríssimas que eram usadas apenas uma vez, joias e muito glamour. No entanto, seus últimos dias foram solitários e na miséria e doentes, sem ter dinheiro mal para se alimentar. Este é o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Os últimos dias de Dircinha e Linda Batista, elas passaram ao lado de sua irmã Odete, em um apartamento em Copacabana semidestruído. Vamos agora saber como se encontrava o estado do apartamento e o estado das cantoras. Dircinha e Linda são casos exemplares de artistas que brilharam em determinada época e depois foram atropeladas pelo tempo. Depois de fazerem sucesso entre os anos 30 e 50, sucumbiram as mudanças ocorridas no cenário musical na década de 60. E, é claro, entraram no ostracismo, passando a ter problemas graves de depressão, problemas psiquiátricos graves. O cantor José Ricardo foi quem acolheu as irmãs. Ele encontrou as mesmas no apartamento 301 do prédio número 625, na rua Barata Ribeiro, em Copacabana. O apartamento estava semidestruído, tacos estavam soltos, as paredes rabiscadas e descascadas, janelas quebradas, móveis arrebentados. Com dificuldades, o cantor José Ricardo e o delegado Rui Dourado e soldados do corpo de bombeiros conseguiram levar as irmãs até uma ambulância, que as conduziram ao hospital psiquiátrico do Pinel. Do Pinel, Linda foi levada às pressas para a unidade de terapia intensiva da clínica Rio Cor. Elas foram encontradas em estado de agitação e agressividade, que a dominavam. Eram agravados pela arritmia e pelo diabetes. O estado de saúde das irmãs foi considerado crítico pelos médicos que a atenderam. Dircinha e Odete foram levadas para a casa de saúde doutor Eiras. Ambas estavam devastadas pela arterioclerose e pela desnutrição em grau elevado. Quem poderia imaginar que ali estavam duas das maiores cantoras brasileiras? Duas cantoras que um dia desfrutaram de fama, riqueza e prestígio. Que se tornaram as preferidas de Getúlio Vargas. Que cantaram e interpretaram grandes e inesquecíveis sucessos. Até hoje lembrados. Como chegaram àquele ponto? Esse fato aconteceu em meados dos anos 80. Eram duas estrelas da era do rádio que durante 30 anos encantaram o Brasil. Haviam sido milionárias, amiga de todo mundo, inclusive do presidente Getúlio Vargas. Diziam as más línguas que as duas irmãs chegaram a ser namoradas de Getúlio, em épocas diferentes. O presidente costumava chamá-las de patrimônio nacional. O repórter, na época que chegou à casa das irmãs em Copacabana, levou um choque. Havia coisas espalhadas pelo chão, sujeira. Elas estavam imundas, desnorteadas. Dircinha, mais do que as outras duas. Porque havia também a Odete, a irmã mais velha, de 70 anos. Precisava ser internada imediatamente também. Segundo Ronaldo Condé Aguiar, no livro As Divas do Rádio Nacional, Dircinha, aos 63 anos e Linda, aos 66 anos, nesta época, estavam vestidas de trapos. Sofriam de diabetes, arritmia, arteriosclerose, desnutrição e muito mais. Havia mais notícia triste. Elas não tinham dinheiro nem mesmo para pagar a conta da mercearia do bairro, que parou com o fiado. O único amigo era o cantor José Ricardo, que providenciou a internação das três. Mas o que aconteceu com elas? Acontece que o que a aposentadoria pagava para as irmãs cantoras não cobria os gastos. Elas já tinham vendido joias, apartamentos, roupas, eletrodomésticos. Ninguém as chamava para cantar nas estações de rádio ou da TV. Tinham saído da moda. Tragédia, má administração de bens, doenças, decepções. No auge da carreira, só no eixo Teresópolis-Friburgo, elas tinham quatro casas. Quatorze carros de luxo na garagem. Alguns importados. Usavam muitas joias e casacos de pele. Linda gostava de beber e de jogar. Dirce também gostava de beber e jogar. Isto tudo contribuiu para que elas perdessem toda a sua fortuna. Muitos vestidos milionários eram usados uma única vez. Viajavam para o exterior e jogavam em cassinos na Europa, perdendo fortunas. As festas duravam 15 dias seguidos. Durante 11 anos seguido, até 1948, Linda foi eleita rainha do rádio. Até 1946, quando os cassinos fecharam as portas, por ordem do presidente Dutra, elas ainda tinham trabalho. Com a lei de proibição dos jogos no país, 53 mil pessoas ficaram sem emprego do dia para a noite. Não existiam mais cassinos. Um lugar onde as irmãs Batista costumavam se apresentar e ganhar dinheiro e, é claro, gastar também o próprio dinheiro que ganhava. Com o surgimento da Era na TV, a partir de 1950, as intérpretes mais famosas do Brasil, principalmente do samba-canção, foram saindo de circuito. Um dos últimos trabalhos de Linda foi como repórter de TV, mas ela não tinha tarimba para a coisa. Afinal, nunca tinha trabalhado naquela função antes. O pai das meninas, Batista Júnior, era humorista e ventríloco, que chegava a imitar 22 vozes sem abrir a boca. Fazia questão de pagar bons colégios para as filhas, depois que a família veio de São Paulo para o Rio. A mãe das cantoras era conhecida como Dona Neném. No entanto, após a morte de Dona Neném na década de 60, as irmãs também entraram em depressão devido à morte da mãe. A carreira das meninas cresceu rapidamente. Elas podiam ser vistas em filmes como Banana na Terra, Alô Brasil, Alô Carnaval, Caídos do Céu e muitos outros. Participavam de shows luxuosos do Cassino da Urca. Linda se tornou crone da orquestra, Coma na Urca ganhou o slogan de maioral do samba. As irmãs também faziam excursões e ganhavam rios de dinheiro, além de serem estrelas absolutas na Rádio Nacional. Aliás, elas sempre se comportavam assim, como estrelas, cobertas de peles e joias caras. Parecia que as fontes jamais iriam secar. O temperamento do pai era bonachão, mas o da mãe, Dona Neném, era explosivo e dominador. Depois da fase de timidez, Linda herdou o jeito da mãe. As irmãs Batistas tinham uma série de rivalidade com Emilinha Borba, que estava subindo no estrelato na mesma época. Emilinha Borba superou as irmãs em fama e fã. Há relatos de brigas físicas, problemas com os fãs e pequenas baixarias. Havia problema também em relação ao namoro de Linda com o diretor de cinema Orson Ellis, que estava no Brasil para rodar um filme e transmitir um programa de rádio em cadeia nacional a partir do Copacabana Palace em 1942. Existem relatos que o cineasta, então, estava interessado em Emilinha Borba, trocando assim ela por Linda. Linda, ao saber disto, rasgou o vestido de Emilinha, que iria se apresentar em seguida. Existem relatos que as duas ficaram sem falar durante bastante tempo. Na opinião dos críticos, Dircinha tinha um domínio melhor da técnica vocal. Sabia postar a voz, tinha emissão quase perfeita. Ela gravou 23 discos de 78 rotações e 2 LPs, sendo que fez muito sucesso com Periquitinho Verde. Conceição nunca mais. Já Linda, apesar de não ter tanta técnica, se tornou mais popular do que a irmã. Gostava das marchinhas de carnaval, tinha um grande pique, fazendo muito sucesso com Nega Maluca, Risque e Clube dos Barrigudos. Tinha predileção também pelas músicas sobre Amor Desfeito, das composições tão bem escritas por Lupicínio Rodrigues. No ano de 1961, Dircinha gravou seu último disco, Quero Morrer no Carnaval, e encerrou a carreira em 1970, com a marcha Rancho, o primeiro clarim. Quando Dona Neném morreu, depois de 5 anos lutando contra um tumor, Dircinha caiu em depressão e nunca mais saiu de casa. Ela não conseguiu superar a morte de sua mãe. As irmãs também gastaram uma fortuna para o tratamento da mãe. Linda ficou esquecida, ninguém a chamava para nada. O cantor José Ricardo ajudou em tudo o que pôde, mas ele também ficou doente e faleceu em 1999. Linda faleceu no dia 17 de abril do ano 1988. Ela tinha 68 anos, morreu completamente no ostracismo. E Dircinha veio a falecer em 18 de junho de 1999, aos 77 anos, no hospital Dr. Eiras. Também em completo ostracismo. Foi uma história linda e triste ao mesmo tempo, que marcou história na música no Brasil. Esta foi a história das irmãs Batistas. Elas deixaram para sempre seu nome registrado na música no Brasil. Na descrição do vídeo abaixo, deixarei a fonte de pesquisa. Deixarei também uma música de Linda Batista e outra de Dircinha Batista, para quem quiser matar a saudade. Esta foi a história de hoje. Ah, obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Você já sabe, eu voltarei. Tchau, 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 tchau.